O governo do estado tirou a vida do cara Aí ó, tirou, o governo do estado tirou a vida do cara, ó aí ó Agora como ele vai sustentar a família dele? O governo vai dar pra ele Se ele for roubar, é porque é bandido O cara tá trabalhando honestamente, o cara vem pra ele Aí ó, esses caras aí ó, esses caras aí ó Tiraram o direito dele viver, ó, dele viver, dele sustentar a família dele, ó Honestamente, cê tá roubando ninguém, cê tá tomando celular, cê tá roubando votos, cê tá assaltando votos Cê tá fazendo nada Entendeu? Aí ó, esses caras aí ó, tiraram o direito do cara sustentar a família dele honestamente Viu? Se eles pegassem uma multa de 12 mil reais por mês abrindo, eles chiavam Eles chiavam Verdade, porque ninguém ofereceu dinheiro pra vocês Se tivesse oferecido, vocês tiverem liberado o carro do cara Vão de ladrão, safado Vão procurar trabalhar lá na casa de funcionário Vão trabalhar, vão trabalhar lá na porta do governador Vão prender o deles, que tão roubando todo mundo Vão prender o político, entendeu? Vão prender o político, que tão roubando os pobres Vão prender o político, que tão roubando os pobres Tava com o carro irregular, né? Aí o guincho veio buscar Só que aí ele se zangou e tocou fogo no carro Entendeu? Agora, nesse exato momento Aqui, até polícia ali Polícia papocha ali agora Polícia papocha ali agora Polícia papocha ali agora Obrigado.